Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou Thiago Rezi e bora ver como fazer o labirinto no hard dando com uma conta no early game. Tá curioso? Então bora aí pra esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Escrevam que tá tudo ótimo, eu sei que eu já fiz tudo aqui em live, mas agora eu vou refazer os mesmos passos que eu fiz com vocês na live aqui em vídeo. Muita gente tá com problema pra fazer o labirinto no hard, eu não sei se a gente vai conseguir fazer de primeira, já que o labirinto varia muito, mas os passos são esses. Primeira coisa, pra você fazer isso daqui, pra seguir o guia que eu tô montando aqui pra vocês, obviamente o ideal é que vocês tenham seguido o guia do Samuels or Reborn, que aí vai ter os mesmos mobs que eu. Não seguiu, não tá fazendo ainda os shims do Reborn, infelizmente você ainda não vai ter nível pra fazer o labirinto no hard, porque não é tão fácil assim. Como o labirinto varia bastante aqui as fases, eu não consigo fazer um guia totalmente certeiro pra vocês, que vai depender muito do que tiver liberado aí pra vocês no momento. Então o que eu vou fazer aqui é algo meio geralzão, que vai funcionar na maioria das fases, mas não necessariamente vai funcionar em todas. Mas já vai algumas dicas, caso você tenha mobs diferenciados, por exemplo, se você tiver um Léo, faça o limite de velocidade, vai ser muito mais fácil. Se você já tiver feito uma Giane, por exemplo, nesse evento que tá atento, se ela tiver também full skill e bem runadinha, a fase de resgate costuma ser mais fácil. Na live eu fiz a fase do limite de cooldown, e nesse vídeo eu vou tentar fazer ou limite de cooldown, ou mesmo a fase normal. Mas primeiramente o que a gente vai precisar, porque é tão difícil o labirinto no hard, ele é difícil porque se você não tem totens como essa conta, os mobs tem uma speed muito alta, então você tem que ter um starter forte. Eu cheguei a fazer testes com a Mega, não funciona, você precisa de um starter constante. Nesse caso, o melhor mob é o Verde Raio. E é nesse momento que você vai ter que dar uma mudada no seu Verde Raio, colocar ele com mais de 100 de speed, somente pra fazer essa fase, e depois você volta as urnas lá pra fazer seu Dragon. Se você não conseguir atingir os status que eu vou colocar aqui, pode colocar ele de Swift. No primeiro teste que você pode fazer na sua conta, tentar colocar o seu Verde Raio o mais rápido possível que você conseguir de Violent. Nesse caso dessa conta aqui, os status que eu consegui é esse. Você vai fazer exatamente esse teste. Se eu não me engano, você vai precisar de um pouco mais de Sand Speed, talvez esse Verde Raio não consiga startar lá. Se ele não startar, ou melhor, se ele não jogar antes dos mobs, isso aqui não dá certo. Aí você modifica as urnas dele para colocar ele de Swift. Então, como você vai fazer? Tenta o máximo possível. Aqui a gente tem 97, a gente aproveita e já meio que descobre se ele consegue fazer ou não isso daqui. Vou pegar alguma fase aqui qualquer. A gente tem resgate, eu vou pular resgate, eu não quero resgate. Coldal aumenta, é uma fase ok pra se fazer. O time já vou dar o spoiler, é esse daqui. E vamos ver com a líder da Fran, se é o suficiente pra ele ter o primeiro turno. Se não for, a gente tem que tirar as urnas. Se de tudo não dá pra colocar de Viren, a gente vai em Swift mesmo e tá tudo de boa. A Fran sabia já que startava. Essa fase não é boa, tem Antares aqui. Beleza, com 97 de Speed, ele já foi suficiente. Agora a gente vai precisar arrumar a runa desse Raok aqui que eu acabei tirando. E aliás, essa aqui não é uma fase muito inteligente pra gente fazer, não. Primeira coisa, reparem que eu nerfei bastante esse Verde em relação ao HP. O ideal é que ele tivesse um HP bom aqui pra talvez ficar vivo. A gente vai levar lá também o nosso Raokinho, que eu acabei tirando uma runa dele aqui. Vou tentar colocar ele um pouco rápido. Nesse caso aqui, eu vou tentar colocar ele até mais tanque. Vamos ver o que a gente tem de Valiant aqui. É o ideal que tem runas aqui sem upar, mas... Talvez eu vou com uma runa mesmo mais de HP. Ele tá muito lento, mas talvez o Verde vai ajudar nisso daqui. Vou pegar essa runa aqui mesmo, que já tá upada. Ele não vai acabar ganhando muito HP nem muita Speed, mas vamos tentar ver se a gente consegue fazer ele mesmo com esses status bem ruins. O próximo move que você vai querer lá é a Fran. A Fran, nesse caso aqui, tá bem runadinha. Tá igual de todos os outros guias, tá de Valiant. A Lorenzinha também é peça fundamental. Tá de Valiant também com esses status aqui. A Lápis, pra conseguir fazer isso daqui, você vai ter que mudar ela para a Despair. Coloca as melhores runas se você tiver de Despair. É como você vai runar ela exatamente pra toa. Tenta uma precisãozinha bacana. Deixa o mais tanque e o mais rápido possível. E agora sim, vamos tentar lá. Eu vou tentar primeiro nessa fase mesmo do cooldown aumenta. Ela não é uma boa fase pra gente fazer, já que a gente tem de cara ali os Antares. Eles podem pegar turno, não dá pra controlar ele. Mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Aí se por exemplo você tá nessa fase, tenha paciência. Você pode tentar novamente até dar uma sorte dos Lichs não ficar roubando turno. Mas esses bichos são do Capiroto. Eles sempre vão roubar turno. Você não vai reduzir Barra com a Loren. E quando começa a dar tudo errado, dá tudo errado. Estunou um ali. Eu vou direto no Lobinho. Quero que... Deu sorte, reduziu Barra bastante, mas... Meu Verde pode quase morrer, já que ele tá sem HP nenhum. E esses bichos não podem Procar. Não tivemos Proc do Verde. Vamos tentar reduzir a Barra dele. Stun. Ok. A Death Break no Lich. Eu acho menos arriscado bater nesse Lobo. Acho que vai matar aqui. Matou. Se der várias patadas no Lich ajuda bastante o nosso time. Foi. Vou dar um team up pra tentar puxar a Loren e reduzir Barra. Aqui, ou pelo menos a Lapis stunar e redução de Barra. Puxou a Loren, o que é ótimo. A magia desse time aqui é Verde, Fran e... E Raok. Tentar. Aqui eu posso tentar Attack Break. Porque ele pode ganhar turno a qualquer momento. A gente vai jogar na Fran por causa do Verde. Mas ele ganhou o turno, como era de se esperar. A gente precisa de um stun aqui. Vamos tentar... Não... Deu um stun lá, mas não aqui. Mas já tá ótimo. Redução de Barra aqui. Procou, que é ótimo. Vamos tentar uma redução de Barra, mas só pelo Death Break. Já que o Lich se ganhar turno já era. Só um Attack Break aqui de novo. Tentar procar a skill do Raok, a primeira. Não matou. Espero que mate agora. Matou. Ótimo. A primeira Wave já ficou bem mais tranquila pra gente. Agora é só controlar aqui que vai. Como eu disse pra vocês, essa daqui não é uma fase ideal pra fazer com esse time. Ela é péssima, na real. Qualquer coisa que tenha Elite de Fogo no jogo, você vai ficar totalmente preso numa RNG. Mas é até bom a gente pegar uma fase um pouco mais difícil pra tentar passar. Não prometo que vai passar com esse time essa fase aqui, né? Segundo Wave é um pouco mais tranquilo aqui pra gente. Não tem Mob de Água. Eu não sabia o que ia vir nessa Wave. Vamos lá. É que eu acho que a gente não vai ter tanta dificuldade. Não apesar da Xazum ficar curando direto. E a gente dá Glance com a Lapse. Mas é de esperma que dá Glance. Então vamos sempre reduzir Barra da Xazum. Nesse caso. Gente, sempre que tiver Mob de Vento, tenta redução de Barra com a Lore. Estunou alguns, o que já é bom. Vamos tentar um Team Up aqui. Que já puxou o Verge. Aí é ótimo. Nosso Mob, como vocês viram, o Verge tá totalmente sem HP nem nada. Então pode acontecer muito fácil dele morrer aqui. Tentar redução de Barra com o Stun aqui. Não foi. Redução de Barra da Lore. Foi. Tentar matar aqui pra ganhar um turno. Aconteceu. Se trocar a patada é ótimo. Procou. Quando ele faz isso é muito bom. Tentar o Death Break aqui. Não deu. Redução de Barra com o Fran. Também não foi muito bom. Verge se trocar é ótimo. Mas não procou. Tentar novamente redução de Barra. Reduziu um pouquinho, mas a Lore importou. O que é ótimo. Não entrou o Slow. Faria bastante diferença. A Death Break ali. Tira mais um pouco de Barra. E agora sim vai vir o Steam Urps. Aqui eu acho que a gente já mata. Beleza. Agora é parar de usar o Skill Play pra próxima fase. Quando vocês já viram isso no Summers. Você já tá gravando um vídeo realmente de gameplay comentário. O primeiro guia eu acho que eu faço nesse estilo no canal. Porque como não dá pra fazer um vídeo previamente gravado de labirinto. Tem que ser assim mesmo. Essa daqui não é uma fase muito fácil. Se a gente deixar o Bananão aqui jogar. Já era. É o Bananão que eu de uso? Não lembro. Mas a gente não pode deixar ele aqui jogar. Então tem que tomar muito cuidado. Controlar sempre a Barra dele aqui. Tentar um Slow aqui. Que erramos tudo né. Vamos nadar, nadar pra morrer na praia. Não acertamos quase nada. Preciso de um Proc do Crow aqui. Pra isso aqui dar certo. Ou se tivesse matado. Que não aconteceu. Ele vai dar... Nossa... Tomo vivo ainda. O problema é que se a gente perder a Lápis aqui também já era. Ele vai dar Invencibilidade. O que meio que... Acabou com o nosso jogo. Mas eu acho que as Catarinas... Eu não sei qual a Catarina que já usou imunidade. Talvez seja essa. A gente vai tentar estripar ela. Se der ruim. É o momento que a gente vai ter nadado. Nadado pra morrer na praia. Vou tentar estripar ela. Ok. Puxa a Fran. Ela não tinha... Se a outra tinha... Eu acho que as duas Catarinas já tinham dado na real... Eu preciso de Procs aqui. Um Proc aqui salva bastante o meu jogo. Proca. Que não aconteceu. A gente vai perder a Lápis agora. O Silence também é bem ruim. Mas ainda dá pra gente ganhar isso daqui. Mesmo perdendo a Lápis. Vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas ainda dá. Já que... A Catarina não vai focar em mob de fogo. Que são meus principais núcleos. Vai na Fran e na Lore. Pela que a Lore também não tá tão boa assim não. Tirar um pouco de HP aqui. Pra depois resetar com o Raok. Pra ver se ele mata. Você que vai jogar próximo. Tirar um pouco de barro aqui. A gente mata aqui. Ganha um turno. Provavelmente a gente vai matar. Não matou. Mas Procou. Meu Deus. Procou. Bom. A mata aqui. Ganhou outro turno. Se a gente der várias... Vou tentar aqui. Várias patadas eu mato. Não foi. O próximo a jogar... Como é de luz. E eu tô com medo de ir nela aqui. No luz de fogo. Eu vou dar um ataque break aqui. Acho mais vantagem. Até porque ele já tava com ataque break. E ela tinha terceira já. Mas beleza. A ataque break quase não deu dano. E ok. Vou tirar um pouco de HP aqui. Pra Raok mesmo ganhar turno. E ativar mais rápido o team up. Ok. Aqui eu acho que já tá quase que safe. Eu acho que a gente não perde mais. A Lauren aqui salva muito a sua vida. Você reduzindo a barra. Agora a gente mata. Ganha um outro turno. Talvez a gente mate aqui. E ganhe outro turno também. Vai matar. Matou. Aqui já tá todo safe. Só bater aqui. Se quisesse botar no alto. Agora já iria. Como vocês viram. Eu fui aqui na limite de cooldown. Não é uma fase tão fácil. Peguei uma composição bem difícil. Que é a composição de Lichs. Vocês sabem como é que Lichs são chatos. Isso pra mostrar pra vocês que dá pra fazer. No Lichs você vai entrar. Se ele trocar muitos turnos. Você vai ter que refazer. Simplesmente. O bom que ele tá na primeira wave. Então. Isso imaginando que você fosse fazer. Exatamente essa fase aqui. Que não tem necessidade pra isso. Vocês repararam que aqui foi basicamente. Em cima de controle. A gente não levou um time pra tankar nem nada. A mobs aqui não tinha. Uma gema de swift. A gente não tinha mobs com. Opa. Ah mas pra swift a speed não é tão boa. Senão. A gente não tinha mobs tão tanque. Vou mostrar pra vocês. Novamente aqui. O time que a gente usou. Novamente o time que a gente usou. Lapisinha de espé. Não tava tão tanque assim. Mas também não tava tão ruim. Esses status aqui é o recomendado. Pra você fazer isso daqui. Lembrando. O Rao aqui tava com 2k de HP somente. Tava de violent. Nesse ponto. Já que você quer trabalhar com controle. Ele precisa ter isso daqui. Pode cair. Só pra fazer essa fase do labirinto. Você pode cagar pro HP dele. Assim como eu fiz com o verde. O verde com 3k de HP. E nem tá upado completo. Ele tá nível 32. Aí já tá 6 estrelas. Mas tá nível 32. A franzinha sim. Você já viram. Ele tá de violent. Tá bem runadinha. Tá bacana. A lorem. Pra esse nível de conta da tech bacana. Atrás de violent energy aqui. E é basicamente. Esse o time. Pra vocês fazerem o labirinto no Rage. Lembrando. Vá procurando fases. Que esses times encaixam melhor. Eu peguei uma fase. Que o time não encaixava tão bem assim. Mas mesmo assim. Vocês viram que no final. Deu tudo certo. Bom meus amigos. Mas então é isso. Esse aí foi o videozinho de hoje. Eu tava prometendo pra vocês. Que eu ia trazer esse guia. Isso aqui não é exatamente. Não dá pra fazer guias exatamente. De labirinto. Porque são muitas fases. Então o máximo que eu posso fazer aqui. É runar um time. E passar pra vocês verem. Da ideia do time. Mas infelizmente. A quantidade de fases. São muitas. Variedades de mob. São muito. Com posições diferentes. Então. Esse time aqui. Vocês usem ele. Runa do jeito que eu runei. E tenta achar uma fase. Que eles se encaixam melhores. O limite cooldown. Vocês já viram. Eu já fiz duas vezes. Na live. E aqui agora no vídeo. Então. Confia em mim. Dá certo. Às vezes você vai passar um pouquinho de raiva. Mas no final. Vai dar tudo certo. Mas se você gostou desse vídeo. Isso aqui foi útil. Pra você. Já deixe seu comentário. Like. Favorito. E compartilha com seus amigos. Que tudo isso. Ajuda bastante o canal. Daquela subidinha. Um muito obrigado. A todos. Eu vejo vocês na próxima. E fui. Vim. Vim. Vim.